Voltamos para o bloco final do programa de hoje que discute as uniões homoafetivas. Nossa conversa é com a professora Margarida Lacombe. Ela coordena os cursos de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bem, professora Margarida, tudo indica que o Supremo Tribunal Federal vai acabar tendo a última palavra em relação ao tema dos direitos patrimoniais, assistenciais, previdenciários, decorrentes de uniões homoafetivas. A senhora considera que o Supremo tem realmente legitimidade para tratar desse tema? E também pergunto, a senhora não considera possível um diálogo, uma interlocução entre o Judiciário e o Legislativo sobre essa temática? Eu pergunto isso porque estamos num período em que se fala muito no tal do diálogo institucional. Exatamente, dos diálogos institucionais. Exatamente. Um dos grandes desafios, Vanderlei, que a teoria do direito constitucional tem enfrentado é justamente da legitimidade que o Supremo Tribunal Federal tem na sua atuação contramajoritária, porque são cinco membros se pronunciando e muitas vezes contrariamente uma vontade da maioria representada no nosso Congresso Nacional. Que legitimidade eles teriam para fazê-lo? É uma corte suprema reconhecidamente como a guardiã da Constituição e detentora da última palavra. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal vai dizer o que a Constituição diz, o intérprete último da Constituição. O pronunciamento agora dele em relação aos direitos decorrentes das uniões homoafetivas está sendo muito aguardado, porque enquanto também uma instância recursal que possa se apresentar, a gente tem que saber o que esse tribunal está entendendo, como é que ele está protegendo esses direitos. Então ele está sendo bastante aguardado. Em relação aos diálogos institucionais, é interessante porque esse pronunciamento de uma corte composta por um número relativamente reduzido, normal para uma corte suprema, mas comparando com o parlamento é muito pouco. Que se manifeste em concordância com outros setores do poder público, da própria estrutura de governo, também da sociedade. de forma a manter firme essa sua decisão aceita e que garanta alguma legitimidade. Então é interessante, acho que tudo leva a crer que o Supremo Tribunal Federal seja sensível aos reclamos sociais, sensível também ao que os tribunais estaduais e os juízes de primeira instância têm se manifestado, que isso também reflete os reclamos da sociedade, a mobilização popular. Quer dizer, tudo isso, ainda que o Poder Judiciário seja um poder independente, ele deve se mostrar sensível a esses reclamos até para garantir a legitimidade dos seus pronunciamentos. Porque senão fica muito complicado e as críticas estão aí fortemente para serem apresentadas através da imprensa. Certo. Professora Margarida, os homossexuais em geral, eles sabem dos seus direitos? Eu acho que cada vez mais estão conscientes dos seus direitos, porque eles estão podendo se manifestar. Cada vez mais, quer dizer, a sociedade, eu vejo isso no nome das universidades, como que o tema tem sido trazido, quer dizer, à luz. Eles podem problematizar. Quando a pessoa pode trazer um problema... Já é um avanço. Já é um avanço, porque antes a marginalização era tamanha que a pessoa nem se apresentava. Então, olha, eu tenho um problema. Então, já é um reconhecimento bastante grande. E isso faz com que eles possam, então, mais uma vez dizendo, problematizar, trazer as cenas às suas questões e faz com que isso os leve a compreender melhor os seus direitos de forma que possa pleiteá-los. É esse movimento que a gente está vendo muito forte no Brasil atualmente. Na sua opinião, professora Margarida, qual a maior dificuldade que o homossexual enfrenta em uma ação que busca preservar os seus direitos? A dificuldade, eu diria, que é muito grande, não apenas num preconceito que possa existir por parte do julgador, mas esse preconceito, ele encontra respaldo, encontra guarida, nessa legislação que fala da união estável, que ainda insiste, ainda aqui, parando ao casamento, o casamento não é, mas insiste no reconhecimento das uniões entre os homens e as mulheres. Então, dependendo de uma pré-compreensão do intérprete, ele encontra um respaldo nessa norma. Mas, ainda assim, ainda que existe um texto de lei, existe uma pressão social, como a gente já teve a oportunidade de chamar a atenção, muito grande para que isso não ganhe assento. O STJ, voltando um pouco o início da pergunta, houve um julgamento que foi suspenso. E quem pediu vista ao processo pronunciou-se no seguinte sentido, quer dizer, talvez não tenha querido assumir o ônus dessa decisão, que seria uma decisão bastante impactante, porque uma decisão de um tribunal superior, ela uniformiza a jurisprudência, notadamente no STJ, que tem competência para isso, e dá uma palavra maior, que trava toda uma interpretação divergente, aguardando esse ministro dizer que devia aguardar a última palavra do Supremo Tribunal Federal ou uma manifestação do Congresso Nacional. No meu modo de ver, quem se eximir de alguma responsabilidade de encarregar esse ônus, que não é tarefa fácil, porque existem ainda realmente setores da sociedade ainda muito refratários a essa ideia. Então, temos uma grande expectativa em torno do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, até para questões de segurança jurídica. Para sabermos, de uma forma um pouco mais definitiva, e isso foi o ânimo do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, a propor uma ação de descumprimento de preceito fundamental ao Supremo Tribunal, para saber, no âmbito da administração pública, como é que pode reger essa matéria, quais os direitos que os servidores públicos teriam. Então, está sendo aguardado, porque em termos de segurança, a gente não sabe que direitos, afinal, temos ou não temos. E o Supremo Tribunal Federal, o STJ também colaboraria significativamente para isso, pode dizer quais são os direitos que os homossexuais têm decorrentes de uniões homoafetivas. Muito bem. Em Minas Gerais, professora, uma lei estadual de 2002 proíbe a demissão e razão de orientação sexual. Na sua opinião, leis como essa mais ajudam ou mais atrapalham aquele homossexual que pretende ingressar no mercado de trabalho? Eu espero que ajude. Um tipo de lei dessa ordem seria até dispensável, porque a Constituição garante a igualdade de pessoas do mesmo sexo, quer dizer, chegando numa justiça do trabalho, dificilmente aceitaria uma razão desse tipo, porque a discriminação é de tudo alijada pelos preceitos constitucionais. Mas, de toda forma, mostra um empenho nesse sentido, quer dizer, não estaria cerceando, esperamos nós, não estaria cerceando o acesso ao trabalho, mas sim impedindo uma demissão dessa ordem. Agora, sabemos todos que o preconceito ainda existe, até mesmo racial ainda existe. Muitas vezes, alguns setores no mercado de trabalho, eles são restritos às pessoas de cor, os negros, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente não consegue controlar tanto, mas faremos todo o esforço para que, pelo menos de forma assintosa, isso não possa ocorrer. Então, louvamos a iniciativa do Estado de Minas Gerais para garantir, enfim, mais uma manifestação de proteção. Muito bem. Professora Margarida, a senhora tem uns 30 segundos para fazer a sua conclusão. Eu acho, enfim, que a sociedade brasileira tem avançado muito nesse sentido e, como tivemos aqui a oportunidade de ressaltar, os homossexuais estão tendo a oportunidade de entrar em cena, mostrando as suas diferenças e também a igualdade, que é importante ver a igualdade na diferença, garantir a participação efetiva dessas pessoas, que são cidadãos iguais aos demais, e louvável também a atuação do Poder Judiciário, que, em cada caso específico, tem mostrado a sensibilidade e tem estado na vanguarda desses acontecimentos, como, em geral, costuma acontecer no âmbito do direito de família. Eu vejo, enfim, com grande satisfação, como que a sociedade brasileira tem se modificado, como tivemos oportunidade aqui de mostrar, quer dizer, os homossexuais estão vindo à cena, estão se mostrando como cidadãos iguais que são, ainda que respeitando as suas diferenças, os tribunais têm estado na vanguarda desses acontecimentos, sensíveis para cada caso específico, e isso no âmbito do direito de família acontece, os filhos havidos fora do casamento ganharam uma condição igual. Então, é importante que o Poder Judiciário também mostre como o legislativo deve se comportar. Então, é interessante que nós fiquemos atentos para esses acontecimentos e o Brasil, acho que, tem avançado bastante. Muito bem, professora Margarida, muito obrigado pela sua participação. Um prazer. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje, conversamos sobre as uniões homoafetivas. Visite nosso canal no YouTube. Após a barra, é só digitar Justiça do Trabalho SC sem cedilha. Você também pode nos seguir no Twitter, no endereço TRT Underline SC. Se preferir, envie uma sugestão de entrevista para ascom.trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho